Música 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 Operador Edge lá, eu tô com o samba Já, com umas músicas da hora Deixa o seu like e compartilha, Théo Então vamos embora galera Música 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 João Samba tá em peso agora hein galera Vamos lá galera, para começar mais uma rodada Hoje eu quero ver todo mundo com comunidades Vai! Com tudo que você vai é uma vossa E aqui é assim, quanto mais vocês agitarem Mais o som do samba vai mudar Cadê o grito? Música Que orgogö Você não quer ir passei Você não está Olha a linha Música O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Valeu, falou e fui.